Fica de olho na reta agora. Tem uns aqui, tem uns aqui. E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o operador de codinome bispo, trazendo mais uma gameplay para vocês. E antes de começar o vídeo, já vou fazendo aquele jabá. Se for a primeira vez aqui, já vai se inscrevendo, curta, comente, compartilhe e ajude a melhorar a qualidade do canal. Estou querendo fazer um upgrade de câmera e sua ajuda é fundamental. Bom pessoal, a dinâmica desse game era bem simples. Cada operador recebeu dois recipientes que simbolizavam suas vidas. E um deles continha um explosivo, que era interesse das outras equipes. Assim como os recipientes das outras equipes, era o nosso interesse. Tínhamos que eliminar os outros operadores para conseguir esses recipientes e assim poder chamar o Ranger. Ele estaria carregando uma maleta sonora. Nós, em posse desses recipientes, teríamos que segurar o perímetro em torno da maleta e assegurar a explosão dos mesmos. Para assim, cumprir o objetivo do game. Eu estou jogando de assalte com a minha CQB RIS da G&G CM16. E de secundária estou utilizando a 1911 Mate da WE. Agora chega de papo e vamos para o game. Cuidado a casa. Cuidado a casa. Cuidado a casa. Quem é aquele que passou ali? Seguinte, peraí, fica na reta agora aqui. Os outros vão para aqui, ó. Nós vamos tentar chegar naquela parede ali. Só que a gente tem que ir junto, não tomando conta do outro em progressão. Porque tem gente para lá. E tem que nem tomar conta da retaguarda aqui. Fácila, fácila, fácila. Viu alguma coisa? Se tiver visão aqui. A vontade é de... A vontade é de... Pera aí, deixa eu dar a cobertura pra eu te passar Vai gente Faça a mesma coisa pra eu ir pra lá Fogo de cobertura, fogo de cobertura Atira, atira Fogo de cobertura 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 Batei um aqui Cuidado, estão vindo por aqui também Morto Morto E aí 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 Boa 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 Bom pessoal Bom pessoal E aí E aí Tão vindo Tão vindo por aqui Estão vindo por aqui Estão vindo por aqui Tão vindo por aqui Tão vindo por aqui Boa 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 Vai lá mais pra trás. Fica de pra trás dessa árvore aí. Corre rápido! Pera que ele tá olhando. Faz a cobertura, faz a cobertura que eu voltei. Tá morto? Não pegou ninguém. Morto, morto! Morto! Todos os três! Bora, bora, bora! Já, já, dito dos três! Estão vivos esses aqui? Tem um... Tem um ali atrás da árvore. Não viu passando? Tem um ali atrás da árvore. Tem um ali atrás da árvore. Tem um ali atrás da árvore. Esse corpo quebra a campanha. Tá vindo pra mim, tá vindo pra mim. Tá vindo pra mim. Tá vindo pra mim. Tá vindo pra mim. Ó... Tem um ali atrás da árvore. Mormon vai virar ok. Esse é um ali atrás da árvore. Tem um ali atrás da árvore. É por isso perto. Tem um ali atrás da árvore da árvore. Tem um ali atrás da árvore da árvore. Muito bom! E nesse dia, o meu bornal tem alguns bolsos e ele estava com as ataduras que eu utilizo para o salvamento. A BBS do inimigo pegou nesse bornal exatamente onde tem esse bolso. E eu acabei não sentindo e nem ouvi o disparo. Entretanto, o operador amigo estava do meu lado, observou e me chamou a atenção. Então eu prontamente me declarei morto. Airsoft é isso, é honra, é lealdade e jogo que segue. Vamos recuar, recuar lá para o outro lado. Tem gente morto, um de drag e um de ali também, um de ali. Tem, tem. Eu peguei três deles lá. Tem alguém querendo salvar aquele ali. Eu estou atirando na mão aí. Está morto aí atrás? Está? Então beleza. Não, a mão que estava aí atrás. É do meu? Tá, então vamos para você. Vamos para você. Eu pensei que era alguém te salvando. Não, ele está pegando com ele. Bora, 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 bora. Eu sei, eu sei. Vamos para isso. Peguei. 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 Obrigado. Obrigado. Eu peguei de ala Cadê o primeiro pra estourar? E branquinho, ta por onde branquinho? Tem ai algum inclusive? Vem aqui, vem aqui batalha Olha o bagulho ai ta aqui E cobre ai pô, cobre o jogo ta rolando Bom pessoal, nós fizemos ai a explosão prematura dos objetivos Era pra nós primeiro termos chamado o Ranger Pra depois fazer a explosão dos objetivos Só que nesse momento em que nós fizemos essa explosão A outra equipe já tinha chamado Ranger E já tinha cumprido o objetivo Houveram mais dois rounds Mas eu não vou colocar aqui pra não estender o vídeo que já está muito cumprido E pessoal, teremos novidade aqui no canal Estou pensando em fazer vídeo reviews de equipamentos de airsoft Como pistolas elétricas, GBB, NBB, Aegs, GBBR, loadout, entre outros Deixa aqui no comentário o que você acha dessa ideia E se gostou, curte e compartilhe Até o próximo vídeo, valeu! Mas é bem qu headsolare Deixa baixo nos objetivos Um pouquinho inteira